Promoção Bola Pra Frente Brasil No Queiroz você compra agora e joga a prestação lá pra frente Cozinha compacta somente R$ 28,00 mensais Nokia Acha Dual Chip desbloqueado apenas R$ 22,00 mensais Bola Pra Frente Passa julho, agosto e o pagamento é só em setembro Secadora de roupas 8kg, só R$ 19,00 mensais Viu só? No Queiroz não tem impedimento pra comprar barato E o pagamento é só em setembro Bola Pra Frente Brasil